Música Lunda Sul, prospera o ritmo da paz e aumenta a esperança da população. Saurimo, a capital da província diamantífera da Lunda Sul, está situada no noroeste do país e ocupa uma extensão de 77.636 quilômetros quadrados, com uma população estimada em 130 mil habitantes, maioritariamente da etnia Lunda Tchóquia. Dala, Cacolo, Ruconda e Saurimo são os quatro municípios que conformam a Lunda Sul. Os solos arábeis da província permitem a produção de culturas como a mandioca, o milho, o arroz, a jenguba, a batata doce, o inhame e o abacaxi. É na extração de diamantes que a província encontra a sua atividade econômica principal. O manganês e o ferro são outros recursos minerais explorados. A Sociedade Mineira de Catoca, empresa angolana de prospeção, exploração, recuperação e comercialização de diamantes, é a responsável pela extração de mais de 75% dos diamantes angolanos que contribuem significativamente para o orçamento geral do Estado. O setor da educação é o que mais avanços assinalou na Lunda Sul, desde a construção de novas infraestruturas que permitiram a inserção de mais angolanos no sistema de ensino e aprendizagem. A província tem duas instituições do ensino superior, sendo uma pública e outra privada, que têm estado a formar quadros nas áreas das ciências sociais, humanas e engenharia. Está em construção na comuna do Monaco, em Bundo, uma escola técnica agrária para albergar cerca de 240 alunos que serão formados nos cursos de recursos florestais, pecuária e agricultura. O setor da educação também assinalou avanços significativos no domínio das infraestruturas e dos recursos humanos, fator que tem contribuído na melhoria da assistência médica e medicamentosa. Nos últimos 14 anos, foram construídas cerca de 100 unidades sanitárias nos quatro municípios. A Lunda Sul tem um hospital provincial, quatro municipais, igual número de hospitais especializados, 17 centros de saúde, 78 postos de saúde, com um total de 786 camas. A energia elétrica é fornecida a partir de duas fontes hidroelétricas do Xicapa e a central térmica, que beneficiam 11.372 habitantes. Quanto ao abastimento de água potável, o nível de cobertura é estimado em 65%. Atualmente, conta com mais de 70 sistemas de abastimento de água potável, que beneficiam uma população estimada em mais de 170 mil habitantes. As iniciativas mostram o interesse do Executivo Angolano, liderado pelo MPLA, em continuar a apostar seriamente na reconstrução do país e no desenvolvimento social e econômico. Este crescimento e desenvolvimento satisfaz a população local. Em pela com o povo rumo à vitória, em pela com o povo rumo à vitória. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti